Olá pessoal, estamos novamente aqui no Enigmas, onde espiritualidade é cultura. E cultura é espiritualidade. E falando em cultura, estamos aqui novamente com Edu Scarfone. Edu, conta pra gente como esses deuses gregos podem ajudar a gente, dá umas dicas para o nosso internauta sobre isso. Com certeza, eles podem ajudar muito, é porque fazem com que a gente se conecte com determinadas energias. E muitas vezes é preciso essa conexão. Quando se fala, por exemplo, na deusa Deméter, Deméter é a deusa da fertilidade. Ela nos ajuda a gerar as coisas, a nutri-las e fazer com que tudo possa prosperar. É a deusa da colheita. Ela traz pra gente essa capacidade de ter uma boa colheita, farta e próspera. E o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se esquecendo do nosso poder de nutrir as coisas na nossa vida. A gente deseja uma determinada coisa, luta, luta, luta pra conseguir. E quando a gente consegue, a gente não consegue manter, não consegue cuidar, não consegue nutrir. A fertilidade aí também pode ser pra gerar filhos? Pode, pode ser também pra gerar filhos. É a fertilidade num contexto geral, né? Tanto pra gerar filhos, como gerar projetos, né? Que a gente porventura tenha. Então, quando você se conecta com esse arquétipo de Deméter, nós temos duas coisas acontecendo. Uma é no segmento espiritual, né? Que você tem a ajuda da divindade. Porque, se a gente for parar pra analisar um pouquinho, tem uma egrégora muito forte em cima de cada deus, de cada deusa. Sem dúvida. Porque são muitos anos que eles são cultuados, que veem eles como Afrodite, a deusa do amor. Apolo, o deus dos oráculos, da verdade, da beleza. Então, muita gente cultuou durante muitos anos, criou-se o megrégora em cima. E é claro que você tem uma intervenção espiritual quando você os cultua, clama por eles, pela ajuda deles, né? Então, você tem esse advento espiritual. Agora, uma outra coisa é que você se sintonizou, por exemplo, com Deméter e você lembra, Nossa, ela é a deusa da fertilidade, do nutrir, da colheita. Então, será que eu não estou precisando nutrir mais as coisas, né? E a gente para pra se policiar, né? Pra ver que, muitas vezes, na grande maioria das vezes, as coisas não estão acontecendo, não estão dando certo por nossa causa mesmo, né? Não existe uma outra pessoa, um culpado, ninguém é vítima, né? Então, a gente para pra analisar. Olha, eu acho que eu estou precisando cuidar mais das coisas, como a deusa Deméter, da agricultura, cuida, nutre. Eu preciso alimentar mais a minha fertilidade, é assim que eu vou ter uma colheita próspera e saudável. Então, nós temos tanto a conexão com o arquétipo, que vai fazer com que as nossas posturas se modifiquem, como também a intervenção espiritual. Para os estudos, né? Porque as pessoas prestam concursos, vestibulares. Qual Deus? A deusa associada? Aí, nós temos a Atena, com certeza. Olha só, hein? A deusa do estudo, da sabedoria, da intelectualidade, é ela que nos ajuda. E esses rituais, eles podem, as pessoas podem te procurar, pode ser individuais, em grupo, como seria? Pode, pode sim. Nós temos o calendário do templo, né? Que tem rituais acontecendo todos os meses, né? Estão todos no nosso site, que é o facesdalua.com.br. E nós temos também os rituais que acontecem individualmente, né? Os aconselhamentos, em que as pessoas vão no templo, né? E daí a gente passa para, para para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que a pessoa está vivenciando, indicar qual é o ritual melhor para que ela faça nesse momento de vida. Então, acontece das duas formas, tanto coletivo como individualmente também. Olha que bacana, né, Tati? Cris, você sabe que o Edu vai fazer uma viagem muito especial? É verdade, Edu. Vai para onde? Eu gostaria que você convidasse, né, os nossos internautas. Com certeza, estão todos convidados. É uma viagem a Salem, que a gente vai fazer, né? Nossa! Salem é um lugar, é muito conhecido por conta da bruxaria. Aconteceu o episódio lá das bruxas de Salem também, né? Que fala da inquisição. E lá é um lugar que atualmente tem muitas lojas de bruxaria. Tem uma Wiccan Village, que é uma vila de bruxos e bruxas. E muitos acontecimentos, né, acontecem. Tem em Salem, né, é quando se fala em bruxaria. E daí nós vamos para lá no dia 2 de novembro, para poder estudar um pouco mais sobre a mitologia celta, que é muito falada lá também, sobre os rituais de bruxaria. Nossa, que maravilhoso, hein? Não é? Vai ser bem legal. Olha, eu acho que eu estou pensando aí com o Edu, por favor. Eu soube que o Edu conseguiu, assim, algumas situações muito positivas. Então, tem algumas surpresas nessa viagem, né? Sim, com certeza, tem. Nós faremos um processo lá de fortalecimento do nosso poder interior. Um elo com os espíritos daquela terra, para que ao voltarmos para cá, para o hemisfério sul, nós estejamos com o nosso poder aí mudado, alterado, de modo que a gente passe a sentir isso nos nossos rituais, encantamentos, para quem trabalha com a magia. Então, a gente vai fazer um processo muito forte lá de conexão com os ancestrais de Salem. E quem quiser ir com você, Edu, qual o telefone que a pessoa tem que acessar? Então, a pessoa pode ligar na Raido, né? Ou acessar o site www.raido.com.br, que lá tem todas as informações com relação à viagem, inclusive o telefone também. Edu, eu gostaria de saber se esses deuses têm alguma ligação com intraterrenos ou extraterrestres. Na sua opinião, pessoal. Olha, na minha opinião, tem sim. Porque eu acredito, a gente que segue a Wicca, que é a bruxaria moderna, nós acreditamos que tudo está ligado, que o meio interage através de todos nós. Então, eu acredito, sim, que as divindades têm ligações também com os seres, tanto índios...